Decobre, adagassobre, Deus falou comigo e confirmou através de um pastor. Deus falou comigo e eu dizia, chorando, remanados, Senhor, nunca vi um presidente assim. Na tarde de hoje, o presidente da república, Jair Bolsonaro, convocou uma reunião com todos os generais para falar a respeito das urnas eletrônicas e também de todo o protesto que vem acontecendo em todo o Brasil. Depois que saiu essa notícia nas redes sociais, que o presidente convocou uma reunião com todos os generais, muitas pessoas estão falando que após essa reunião, muitas coisas chocantes vão sair e vão chocar o Brasil, mudando aí o cenário político atual. Eu vou estar lendo para vocês a notícia e quero que vocês dêem a sua opinião, se vai mudar alguma coisa ou se vai continuar da mesma forma. Abre aspa. O presidente Jair Bolsonaro convocou nesta quarta-feira, dia 10, uma reunião de emergência com todos os comandantes das Forças Armadas, generais do alto comando e ministro da defesa. Então, meus irmãos, o que você achou aí dessa convocação? Você acha que tem alguma coisa ali muito grave por trás, que muito provavelmente vai chocar o Brasil e mudar aí o cenário político? Se você pensa assim e tem alguma opinião sobre esse assunto, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Vamos assistir agora uma forte revelação que uma serva do Senhor teve a respeito do presidente da República e também do ex-presidente Lula e a nação brasileira. Assista junto comigo e se você é novo nesse canal, não esqueça de estar se inscrevendo e estar ativando aí as notificações. Para estar recebendo os próximos vídeos. Vamos lá assistir a revelação. A paz do Senhor Jesus. Agora. Estou entrando aqui para deixar uma mensagem de Deus para o teu coração. Estou aqui para dizer para você que Deus irá surpreender essa nação. A nação brasileira ainda não conhece. A maioria não conhece o nosso Criador. Mas antes de eu deixar essa mensagem, se inscreva no meu canal, deixe o seu like para você receber as notificações. Tem muitos que carregam a palavra, mas não conhece esse Deus. alguém muito conhecido do meio político. Deus vai fazer justiça. Deus me confirmou através de um áudio de um pastor, a qual Deus revelou profundamente para a sua esposa. Mas eu quero dizer para a igreja, orem. Orem e busquem. Por quê? O que está por vir é coisas tremendas. Deus, Ele não deixa barato. Ele não vai deixar barato. O Senhor ouviu o clamor, sim, da sua igreja. Deus ouviu o clamor. Muito se perguntaram. O Senhor ouviu o clamor, Senhor é manás. O Senhor ouviu o clamor, Senhor é manás. Eu ouvi sim Eu ouvi o choro Eu ouvi o clamor Subiu até a mim Mas eu permiti Para mostrar Que não é como muitos pensavam Mas o Senhor me mostrava O caixão E uma pessoa muito famosa Do meio político dentro dela Ramã tocou minha naga sobre Porque tocou, de Cássio Nas meninas dos olhos de Deus De Camã naga sobre Deus disse Que Deus está livrando Remanás Deus está livrando Remanás sobre a sua igreja Mas o que está por vir É coisas tremendas E Deus diz, de Cássio Orar e buscar e vigiar em todo o tempo Porque está prestes a acontecer Mas Deus está com a mão Sobre o presidente Desse Brasil Porque o Senhor Manda eu dizer Porque ele ainda é o presidente Ele não deixou de ser E Deus está dando Livramento para o presidente Mais uma vez Mas o Senhor diz que ele está com as mãos poderosas Sobre o presidente do Brasil O presidente Jair Messias Bolsonaro Está correndo risco De vida E o Senhor diz para a igreja dele Remanás sobre Nessa tarde Clame de Camã naga sobre A mim Ore e busque a mim De Cássio E ore pelo Brasil Não retroceda Não recue Porque o Senhor diz Que a bandeira do Brasil Será verde, amarelo, azul e branco Remanás sobre Mas o que vai acontecer Vai ser permissão do Senhor Para muitos saberem Que Deus não dorme E para mostrar para muitos Que Deus está voltando E que a vinda dele é real Remanás Mas vai acontecer Não tardará Deus está dando livramento Mais uma vez Para o presidente dessa nação Eu vejo muitas armadilhas Preparadas Muitas armadilhas Preparadas Para tirar a vida dele Muitas Há uma luta no mundo espiritual Pela vida do nosso presidente De Côbia Daga Sôbre Deus falou comigo E confirmou através de um pastor Deus falou comigo E eu dizia Chorando Remanás Senhor Nunca vi um presidente assim Que lutou pelo Brasil Que fez de tudo Para que o povo Não morresse de fome Mas foi chamado de genocida E o Senhor disse Filha Muitos não tem o olhar espiritual Muitos não conseguem ver Filha Essa doença Que veio no Brasil Foi eu que permiti Filha Não foi culpa de ninguém Eu permiti Para mostrar o sinal Da minha vida Foi uma das pés Te decamanagá Sobre do Egito Filha E o povo não está entendendo Mas diz para o meu povo Os meus escolhidos Ainda vão ver A minha mão sobre o Brasil Ainda vai haver O último avivamento Na terra Carai Mas tem alguém Que vai descer a cova Decai Tchouguei Minegassai Ramandagá Sobre Minecó 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 Saberá Ei Decai Saberá Que Deus falou Na terra Dos viventes Decai Que ele não está procurando Decai Minecó Sobre Posição Nem cor Deco Minecó Minecó Nem placa Ele usa os pequenos Para confundir os grandes E Deus tem usado pessoas Mas o mundo Muitos crentes Não são obedientes São casas rebeldes E os pastores Que estão sendo Casas rebeldes Vão descer Decai Vão descer Decai Managá Sobre É tempo de arrependimento Compartilhe esse vídeo Ao máximo que você puder Porque o Jesus Ele não dorme Ele não falha Deus abençoe A sua igreja